Olá, galera, meu canal! Eu sou o Tom Gamer. Galera, estamos aqui com mais um vídeo. Galera, hoje estamos fazendo um react lá do canal do Lex Trash. Rap dos vilões 2, Muzi, Azir e Oliver na Lex Trash, produção Ander 808. E vamos botar a tela em linha cheia, né? Vou mostrar aqui pra vocês. Estou botando a tela cheia. Vou mostrar aqui pra vocês. Já estou mostrando o react pra vocês. E vamos lá. Lex Trash. O que eu faço é reagir sob planos. Essa parte, irmã, me acompanha desde a infância. Os heróis não poderão parar esses meus planos. Se eu tinha gostado, você perdeu essa batalha. Posso destruir tudo aquilo que eu toco. Te reconstruir e te pôr numa forma nova. Se você arrependa, se você for o meu foco. Overhaul é me individualidade. E com o Eren tenho tudo aquilo que preciso. Seu maior herói comigo sofreu de verdade. Eu cozei as lágrimas aí no sol do Miri. Ok, você parece doente, não me toque. Nem me chame pelo nome de Shisaki. Quero uma dose de medo, então prove. Então seja meu vassalo Shigaraki. Eu terei controle desse mundo. O controle atravessa o desespero. Não copia a mim, só estou jogando o jogo. E você é a peça que eu tiro primeiro. Eles dizem que querem paz e eu digo que não. Uma pena ser escuro esse meu coração. Herói tolo, todo esforço seu será em raio. Pena que o mundo me muda. Meu sorriso te engana na chegada. Tô sorrindo com seu corpo na minha espada. Fonte de poder não tem limitação. Um destaque, toma e chame capitão. Na sociedade todos manipulam. Tenho a sorte de ser meu subordinado. Você é tolo porque eu nunca me descuido. E seus sonhos facilmente eu estilhaço. Quer dizer que trazem muitos contra mim. Sinto muito, mas estão em desvantagem. Nunca poderão me arranhar assim. Estratégia sempre foi minha vantagem. Você só vê aquilo que eu mostro. Tolo, nem o seu último golpe me abala. Imortal e pra você eu sou um monstro. Iludido tá achando que me cala. Yamamoto se fosse no contra um. Talvez eu até tivesse algum problema. Se mais cai você se torna só mais sumo. E hoje eu roubo esse título de lenta. Hitsugaya você tá apressadinho, né? É melhor você esfriar a cabeça. Porque tá machucando seu amiguinho. Você só vê o que eu quero, não esqueça. Pesado esse. E até mesmo.. Eu estou falando. Você só vê. Viu? 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 Eles dizem que era em paz e eu digo que não Uma pena ser escuro, esse meu coração Herói tolo, todo esforço, seu será em vão Pena que o mundo me muda e me faz não Eles dizem que era em paz e eu digo que não Uma pena ser escuro, esse meu coração Herói tolo, todo esforço, seus será em vão Pena que o mundo me muda e me faz não Lex Clash, é isso aí, só vem comigo, clã A nobreza vem de dentro, vai A nobreza vem de dentro, é o ato de ajudar Deixa o seu aninho, compartilha, se inscreve se gostar E é isso aí galera, esse foi o react lá do LexTest, acabou de sair E tá saindo uma música aqui, peraí Peraí, peraí, desculpa aí galera Deixe seu like, se inscreva no canal, vídeo todo dia para semanal E LexTest, tamo junto hein mano, acabei de fazer hein É 8 e 11, acabei de fazer o react pra ti Tá bom, tamo junto É, é o TC, no Tom Hicks, vai Confiança, que foi quebrada